A vida e a obra de Carlito Maia, filho do ex-prefeito de Campinas, Orozimbo Maia, estão em cartaz no Teatro do Colégio Liceu, em Campinas. O espetáculo retrata as rígidas regras da época e também o comportamento da sociedade entre as décadas de 30 e 60. Durante a tarde foram feitos os últimos ajustes no cenário. Os artistas ensaiavam para o espetáculo de hoje à noite. No palco, a vida e obra do ator, artista plástico e médico Carlito Maia, filho do ex-prefeito de Campinas, Orozimbo Maia. Carlos nasceu em 29 de julho de 1903. Foi um nome de destaque no meio artístico campineiro e famoso por suas fantasias de carnaval e pelos bailes que promovia na cidade. A peça surgiu da ideia de resgatar a história de uma importante personalidade que protagonizou choques de comportamento em uma época de regras morais e sociais rígidas. Os campineiros que vierem assistir vão ter certeza que estamos falando de um homem que se dedicou à arte em Campinas. Então isso é universal também, um homem como ele. Então não só campineiros, pessoas que tiverem interesse de conhecer a vida de um artista, né, que teve tão significado, tanto significado para uma cidade. Para compor a peça foram feitas pesquisas de documentos e fotos. O espetáculo mostra a trajetória de Carlito, embalada por marchinhas de carnaval, choques culturais e montes bastidores da vida social e política de Campinas. Quando ele veio para Campinas, nós conhecemos muitas pessoas e fizemos entrevistas com essas pessoas. Então criou-se uma conduta que o Carlito sempre tinha, um desenvolvimento, uma educação, uma simplicidade. E é isso que eu busco mostrar no palco. E ainda dá tempo de conferir o espetáculo. Tem sessão hoje às 9 horas no Teatro do Colégio Liceu, em Campinas. O ingresso custa 60 reais. A saga, que já levou milhões de pessoas ao cinema em todo o mundo, chegou ao fim. Estreou hoje, em mais de mil salas de cinema do Brasil, o último filme da saga Crepúsculo, Amanhecer Parte 2. Em Campinas, muita gente não conseguiu conter a emoção com o fim da trama. Muita gente comprou o ingresso antecipado para ver na telona, em primeira mão, como termina a história de Bella e o vampiro Edward. O último filme da saga Crepúsculo estreou a meia-noite e um em mais de mil salas do país. Neste shopping de Campinas, muita fila e, o mais importante, ingresso na mão. Eu estou me sentindo muito emocionada, né, porque, tipo, ah, é muito romantismo, sabe? Eu gosto muito desse filme, gosto muito dos atores também. É o romance, né, envolve a adolescência. Eu não esperava que você pareça tão... você? Só para este dia de estreia foram vendidos mais de 3 mil ingressos. Muitos dos que vieram ver o filme também acompanharam a história pelos quatro livros, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Nesta livraria, os exemplares do último título esgotaram nesta semana. Depois de quase duas horas, muitos que saem da sala de cinema quase não conseguem conter a emoção. É muito perfeito, muito, muito, muito. Não, muito legal. Outros pedem mais. A gente não quer perder esse casal, né, perder toda essa história do Crepúsculo. Jamais. É melhor do que eu estava esperando. E por hoje é só. Você pode rever as reportagens desta edição no site band.com.br barra Campinas. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri